Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. André, boa tarde. Como lidar com sogra sem noção? Sou recém-casada, minha sogra chega na minha casa mexendo nas minhas coisas de cozinha, trocando coisas de lugar, querendo dormir aqui direto. Ai, pelo amor de Deus, hein, gente? Como lidar com sogra sem noção? Olha, minha querida, primeiramente, eu diria que quem tem que colocar as coisas aí seria o seu marido. Ele que deveria saber colocar limites na mãe dele, porque, se não, o que acontece? Se você começa a colocar limites, vai provavelmente acontecer aquela situação que é muito frequente a gente ver acontecendo, que é a treta entre Nora e sogra e o filho que vai ficar aí no meio. Por quê? Se ele não se coloca, se ele não coloca limites para a mãe dele, e você que já começa, então, a, sabe, se estranhar com ela, ela vai querer cada vez mais estar dentro da sua casa, com a desculpa de estar ali para ver o filho, para fazer as coisas com o filho, para não sei o que, entendeu? O filho não vai falar contra a mãe e também não vai ficar contra você e vocês vão ficar se degladiando. Você e ela, ele aí no meio. Então, assim, o ideal é que você, com jeitinho, mostre para ele o que está acontecendo, entendeu? O que é com jeitinho? É você falar, amor, olha a sua mãe, ela vem e troca tudo de lugar e tal. Então, assim, ir mostrando para ele, cuidado com a raiva. Ah, porque, pelo amor de Deus, José Augusto, a sua mãe, olha isso, ela vem aqui, tira tudo de lugar, eu não aguento mais essa véia. Ele já parou de te ouvir, queira ou não, é a mãe dele. Então, a gente tem que saber falar. Gente, tudo na vida a gente pode conseguir, com jeitinho. Jeitinho não é o jeitinho brasileiro, eu fazer coisa errada, dar o jeitinho brasileiro. Não, jeitinho é a forma como a gente fala. A gente pode conseguir as coisas, desde que a gente fala de maneira adequada. Se a gente falar de maneira adequada, se a gente... Você pode ver, às vezes a pessoa vem para cima de você, Porque você, fulano, onde você viu você ter feito isso, não sei o que? Ele veio com tudo. Se você, você de fato percebe que você errou mesmo, você não devia ter feito aquilo. Ele tem razão de estar bravo. Ele não precisaria vir com aquela ferocidade toda. Só que quando ele vem aquilo, ele vem pronto para discutir, ele vem pronto para... Você fala, você tem razão, fulano. Eu errei mesmo, cara. Você quebra a perna da pessoa. Você quebra. Porque ele veio disposto a brigar, ele veio disposto a fazer você engolir, fulano. E você fala, você tem razão, fulano. Você tem razão. O tonalidade da voz dele já baixa. E a tendência era aumentar. Porque se você começasse a... Sabe? Não, mas pera lá. Não é assim que... Ele só ia aumentar. Quando você fala, não, estou errado mesmo. A não ser que você não estivesse errado. Só falta você assumir um erro, só porque eu quero acalmar o outro, né? Estou falando num caso onde você, de fato, o jeito que a gente fala, a forma como a gente coloca as coisas. Isso, gente, é o segredo. É a arte da comunicação. Então, você pode ter o seu marido do seu lado ou contra você. Depende da forma como você chegou e falou. Se você chegou e falou, já gritando, não sei o quê, e ele já pegou um rancinho de você, aí tudo que você falar, ele vai interpretar a partir dessa ótica. De que você é implicante, de que você tem implicância com a mãe dele, de que você está com ciúme. Ele não vai conseguir olhar a partir da ótica sua, entendeu? A partir de que, sim, aqui é minha casa, é a nossa casa. E a gente tem as coisas do nosso jeito. A gente tem uma dinâmica, uma vida de casal. Então, a forma como a gente coloca, você pode ter ele do seu lado e ele posicionar a mãe dele. Essa é a forma que eu considero mais saudável. A outra forma é você realmente, de repente, saber falar, esse jeitinho de falar que eu estou dizendo, só que com ela, né? Então, a maneira como a gente coloca, a maneira como a gente fala. Oi, dona Ofélia. Então, a senhora veio aqui, ó. Deixa eu explicar para a senhora. Aqui eu coloco os escorredores, as travessas, tapawares. Os tapawares eu coloco, os tapawares eu coloco todos aqui nessa parte. A senhora trocou de lugar. Depois eu fiquei tão confuso. Ai, meu Deus. Fiquei louca, dona Ofélia. Não achava as coisas de lugar. Pelo amor de Deus. Coloca os tapawares aqui, senão eu fico louca. Então, você está vendo? O outro jeito é eu ir falando com ela. Nada impede de eu falar com ele e falar com ela. Agora, tem gente que é sem noção mesmo. Então, eu falo, parece que entrou de um lado, saiu para o outro e parece que a pessoa faz tudo de novo e olha lá se não fizer pior. Aí, meu bem. É aí que eu falo que tem que entrar ele na jogada. A pessoa é sem noção, total, total. Aí, ele tem que entrar e falar, mãe, pelo amor de Deus, deixa. Não mexe nas coisas aqui. Pelo amor de Deus, deixa tudo como tá. É, gente. Os desafios, né? Os desafios da arte da convivência. Conviver é viver junto. Com viver. Viver junto. Então, a arte da convivência, do viver junto, com os diversos temperamentos, comportamentos, hábitos, costumes, jeitos, manias. Ai, ai. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.